Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguindo a sequência de vídeos, né, pra falar da partida contra o Vasco, uma partida que realmente vai ser muito difícil. Eu vou falar de uma posição que o Atlético tem que arrumar logo, assim. São várias as posições que a gente vê, situações que precisam ser resolvidas, mas a ponta esquerda vem sendo uma posição ali que, cara, vários jogadores já foram testados. Se a gente pensar só em 2020, Marquinhos Gabriel jogou ali, Carlos Eduardo já jogou ali, Pedrinho vem jogando ali, quem mais atuou ali já jogou ali, enfim, outros nomes já passaram por essa parte do campo, por essa função do jogo, e não conseguiram render. Ainda mais se a gente entrar na consideração, se a gente levar em consideração que quem jogava ano passado era um dos grandes destaques da equipe, que era o Rony. Agora que o Atlético quer recuperar o estilo de jogo, o estilo que usava muito a profundidade, é a velocidade do lado esquerdo, é precisando dar um jeito urgente nessa função do jogo, porque é algo que importa bastante no estilo de jogo, na estratégia de jogo que o Atlético quer jogar. Então, levando em consideração as possibilidades que o Atlético tem, quem deve ser o ponta esquerda? Sei que muita gente aposta em Jajá, sei que muita gente aposta em Pedrinho, mas por que eu não colocaria os jovens? Talvez o Jajá fosse o jogador com mais recurso para jogar ali, só que ainda é uma questão que o clube não enxerga ele como pronto para fazer parte do elenco profissional, tanto que desceu. Pedrinho é outra posição, não tem jeito, não adianta você forçar uma barra e tentar botar um jogador ali só porque ele é habilidoso. Pedrinho tem que jogar de frente para o gol, mais perto do gol possível. Não tem por que botar o Pedrinho de ponta esquerda. Não entrega e nem vai entregar. Esse é um fato. Aí você pode falar de outro jovem, que é o Vitinho. Só que o Vitinho está com uma situação complicada, está no hospital, ainda não se sabe muito bem qual é a real situação do Vitinho, mas é um jogador que também está fora de cogitação. Agora, levando em consideração as possibilidades. Tem o Fabinho, que é um jogador que já atuou por ali, é um jogador que vinha atuando por ali no ataque do São Paulo. São Paulo sub-20, obviamente, no caso. Aí você tem a opção do Fabinho, você tem a opção do Carlos Eduardo, que é um jogador que está muito queimado com a torcida. Tem gente pedindo até o Marcio Azevedo de ponta, mas também faz uma situação fora de cogitação. E tem algo que um inscrito comentou aqui, desculpa, me falhou o nome agora, mas quem for pode botar aqui no comentário, que eu vou dar a moral, que falou o seguinte, o Nicão já jogou na esquerda lá em 2015, fez belíssimos gols, como aquele contra o Figueirense, com o passe do Walter. Pô, não seria uma boa colocar o Nicão ali na ponta esquerda? Eu fiquei pensando, cara, pode ser uma boa. E eu vou começar a falar das opções, levando em consideração essa indicação desse inscrito, que realmente dá um argumento muito bom. Por que a gente mudaria a posição do Nicão? A gente já falou ontem que o Nicão é uma referência, o Nicão talvez seja o melhor jogador do Atlético em 2020, um jogador que realmente consegue tirar cartas da manga em momentos que o clube não consegue criar jogadas ofensivas. Mas aí você entra em consideração que outro jogador que vem atuando bem nesse sistema ofensivo do Atlético, participou dos últimos dois gols do time em cinco jogos, que é o Giovani, atua no lado direito, e tem uma característica muito clara de tentar sempre afunilar o jogo. Então, você tirar o Nicão da posição onde ele se sente confortável, acho que ele tem mais possibilidades de entregar do que o Giovani, porque a fase do Nicão é melhor, porque o Nicão é um jogador melhor que o Giovani. Então, acho que pelas limitações que são claras do Giovani, eu manteria ele na posição de origem dele. Eu tentaria tirar o Nicão, o Nicão não conseguiria trazer para dentro para armar o jogo, ele teria o pé de fora, ou seja, tentaria jogadas de fundo, tentaria jogadas para chegar em uma posição ou para finalizar ou para cruzar, mas você botaria o jogador que é uma referência. Referências, às vezes, precisam se sacrificar. Sabe? Então, acho uma possibilidade, preciso ver, preciso entender melhor esse mecanismo para ver se pode dar certo ou não, mas acho que é uma sugestão, é uma sugestão válida, levando em consideração, porque o Nicão já fez isso e foi bem. Então, dentre as opções que são poucas opções, acho que surge aí uma situação favorável. A outra situação, Carlos Eduardo, um jogador que entrou bem contra o Bragantino no lado direito, mas a posição inicial dele ali, pelo menos no Atlético, jogou sempre no lado esquerdo, um jogador que vinha fazendo partidas bem ruins, sendo sempre muito fértil, conseguiu fazer o gol da vitória contra o Goiás, mas mesmo assim é um jogador que ainda não conta com a confiança da torcida, não conta com a minha confiança. Não vejo o Carlos Eduardo com capacidade suficiente para ser titular, pelo menos nesse primeiro momento, em um novo contexto, explorando esse jogo em profundidade, dando mais liberdade para o ponta, sem ele ter que ficar grudado na linha lateral. Talvez ele consiga render melhor. Já deu uma resposta melhor no jogo contra o Bragantino, mas levando em consideração um jogo muito parecido que o Rony fazia no passado, talvez o Carlos Eduardo ganhe uma sobrevida no Atlético. Mas como eu falei, para isso ele precisa mostrar mais. E a última opção, uma opção que eu acho que não vai acontecer, a torna de titular, é o Fabinho. O Fabinho que chegou da base do São Paulo, foi mais uma prospecção do Atlético, um jogador de muito talento, um jogador que é a torcida do São Paulo, eu acompanho algumas páginas do São Paulo, eu indico até o Isso é São Paulo, uma página muito legal, que acompanha o time. E muita gente falando, pô, libera o Fabinho e conta com o Toron, enfim, criticando, lamentando a saída do Fabinho. É um jogador que não entrou bem contra o Bragantino, errou muitos lances, mas mostrou iniciativa, mostrou ser um jogador participativo. E eu gosto muito disso. Seria a minha escolha, não acredito que o Eduardo vai botar, mas seria a minha escolha para começar o jogo contra o Vasco. Acho que é um jogador que pode ser agudo o suficiente, pode ser agressivo o suficiente, se estiver em um bom dia. E eu acho que, com a sequência, esses bons dias vão costumar aparecer mais na vida do Fabinho. Então, entre o Nicão mudando de posição, entre o Carlos Eduardo e entre o Fabinho, eu acho que ele optaria pelo Nicão. É um palpite meu. Acho que ele vai entrar no jogo contra o Vasco, com o Nicão e com o Giovani. Não sei quem vai estar na esquerda, quem vai estar na direita, o mecanismo, se eles vão inverter ao longo do jogo. Mas eu apostaria em um jogador mais agudo, um jogador de um contra um, um jogador para explorar a velocidade. E o Atlético vai precisar dessa velocidade, porque o Vasco vai tentar tomar iniciativa. Então, iria de Fabinho, mas o Atlético começa a desenhar situações ali para conseguir preencher essa posição que não vem sendo bem preenchida em 2020. Isso é muito preocupante. Isso é preocupante demais. Já se fala até na contratação de um novo externo, fala ali da situação de um jovem do Grêmio na possível ida do Wellington. Então, vamos ver se chega mais uma peça. A gente está em setembro e não para de chegar a novos jogadores. É impressionante. A gente ainda está discutindo posições. Óbvio que a temporada não foi de maneira retilínea, não seguiu a temporada toda, mas a gente já era para ter pelo menos um time titular definido e esse time titular ainda não existe. Beleza, rapaziada? Então, situação complicada, mas deixei minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Se vocês puderem, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, se inscreve no grupo de membros, apenas R$5,00, deixe um comentário, dá uma moral para o trabalho que a gente faz já, Beleza? Tamo junto, Análise.